Vamos conversar sobre a diferença real entre os cargos e as funções que você vai executar, sabendo que sim, nada impede, não é difícil você encontrar um analista judiciário fazendo a mesma coisa que o técnico judiciário, ganhando mais, inclusive. Não é difícil de acontecer. Primeira coisa importante é a gente lembrar que os dois cargos possuem quatro subdivisões naturais. Nós temos o técnico judiciário para a área administrativa e o técnico judiciário com especialidade. E aí eu deixo um asterisco que podem ser várias especialidades. Pode ser especialidade em TI, especialidade em transporte, especialidade em segurança, não importa. Mas o técnico judiciário normalmente no tribunal eleitoral é de tecnologia, é atuação em tecnologia. Então, dois cargos. Técnico judiciário, área administrativa, e técnico judiciário com especialidade. Analista é a mesma coisa. Você tem o analista judiciário na área administrativa e o analista judiciário com especialidade. E aí o negócio abre mais. Você tem o analista judiciário de especialidade judiciária, então o analista judiciário com área judiciária ou judicial, que é para formado em direito, especialidade em contabilidade, que é para contador, e por aí vai. Eu vou focar na nossa conversa no técnico e no analista de área administrativa. Porque, vamos pela lógica, se você fez o concurso para analista judiciário na área do direito, na área judicial, você vai ter atuação junto aos desembargadores do TRE. Você vai trabalhar ali na tramitação de processos e outras coisas mais junto ao desembargador. Não que você não atue com processos fora. Se você faz para a área de psicologia, fica muito claro que você vai parar ali na área de psicologia. Não que isso seja uma realidade, mas, a priori, a gente parte do princípio. Se eu estou fazendo uma prova específica, é para fazer aquele trabalho específico. E se eles falaram que tem vaga, vamos acreditar. Então, eu vou focar no que o pessoal gosta de chamar de TJAA, que é o técnico judiciário na área administrativa, e o AJAA, que é o analista judiciário na área administrativa. Esses nomes que o pessoal gosta de inventar. Mas, realmente, fica mais fácil que fica a forma técnico judiciário administrativo o tempo todo. Vamos para o técnico judiciário. Lembrando, aqui não importa o nível de escolaridade, porque está tudo nível superior, pelo menos até o momento em que nós estamos trocando essa ideia. O técnico judiciário, ele é aquele cara... E, gente, escuta o que eu vou falar agora, porque tem muita gente que não sabe disso, e pode fazer o concurso e se ferrar lá na frente, porque acha que não é essa atribuição. O técnico judiciário é o cara que mais tem contato com o público dentro do TRE. O técnico judiciário é o cara que detém o cargo, que vai ser mais exposto à comunicação externa. Não que ele vá fazer só isso, tá? Mas é o cara que vai estar mais disponível para a sociedade de todos que você vai encontrar dentro de um cargo de tribunal. A questão é que, assim, olha como é que é importante você entender a estrutura do judiciário eleitoral para conseguir visualizar isso. Você sabe, e se você não sabe, você vai estudar esse eleitoral em algum momento, que os TREs são obrigatoriamente criados em cada sede, cada capital, melhor dizendo, a sede fica na capital de cada estado e no Distrito Federal, por uma questão de lógica. Então, Santa Catarina, o TRE fica em Florianópolis. Rio de Janeiro, o TRE fica no Rio de Janeiro. Você vai para, sei lá, Bahia, o TRE fica em Salvador. Então, a capital do estado é onde se localiza a sede. O problema é que você não está necessariamente fazendo concurso para assumir cargo na sede. Presta atenção nesse ponto aqui. Por quê? Por que isso é importante, Dalmo? Porque assumir na sede ou assumir nos órgãos ligados ao TRE da sede tem uma diferença absurda no que você vai fazer. Isso vale para o analista também, tá? Mas, por enquanto, vamos falar do técnico. O que acontece dentro de um concurso público normalmente, dentro de uma estrutura de concurso público? Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada concurso de remoção. O concurso de remoção é um concurso interno feito com servidores efetivos que querem ser removidos de lugar antes que a instituição ofereça vaga para fora. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, Dalmo, fiz aqui prova para o TRE de Santa Catarina, passei para um, sei lá, um município bem pequenininho. Estou em Pomerode. Vamos falar assim. Pomerode é pequenininho, bonitinho, gostosinho, mas não é grandes coisas. Então, estou lá em Pomerode. Abraço para Pomerode, inclusive, porque o pessoal fica puto quando fala isso. Então, estou lá em Pomerode. Só que eu não estou na grande localidade. Eu não estou em uma grande cidade. Estou em Trezitilhas. Sei lá que porra é essa. Que é a Áustria brasileira. Então, quando eu estou lá, eu vou esperar em algum momento voltar para Blumenau, que é onde eu moro, que é pertinho de Pomerode, não é tão problemático. Ou, sei lá, ir para alguma cidade maiorzinha. Eu vou tentar ir para, sei lá, Balneário Camboriú. Essas maluquices que o pessoal... Não sei para que Balneário também cabe para caralho. Quando isso acontece, você vai propor uma remoção à administração pública. Então, vamos dizer que existe uma vaga em Balneário Camboriú e 30 pessoas falam, eu quero. Então, o que a administração pública faz para evitar isso? Ela avisa, galera. Tem vaga lá. Quem vai querer fazer? Se aparecer um número maior de interessados do que o número de vagas disponível, a instituição é obrigada a fazer um concurso de remoção. Então, é como se fosse um concurso público mesmo, com prova, tudo bonitinho. Tem concurso de remoção que é a mera inscrição no site, mas tem outros que é com prova. E aí, dependendo do resultado, o cara é removido. Por que eu estou te falando isso? Vamos pensar juntos? Toda vez que você tem um concurso de remoção, qual é o processo natural? Qual é o êxodo natural que você vai ver? A galera saindo do interior e indo para cidades maiores, com maior número de habitantes, ou até mesmo tentando ir para a sede do TRE, que é uma coisa normal, convenhamos. Você vai querer trabalhar lá onde o negócio pega fogo. Mais chances de conseguir um comissionado, alguma coisa assim. Ou seja, quando você que está fora vai fazer o concurso público e os TREs te oferecem, lembrando que por mais que seja um TSE unificado, cada TRE vai oferecer número de vagas próprio. Não é um número só que distribui para todo mundo. Não é assim. Cada TRE está dizendo para o TSE quantas vagas precisa. Então, você está disputando, a princípio, com as vagas dos interiores, das cidades interioranas. Então, você vai pegar a cidade com 3 mil, 4 mil, 5 mil eleitores. Não estou falando habitante, estou falando eleitor, que é um número muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E aí é que entra o detalhe. Como você vai provavelmente atuar num setor, numa área que não tem tanta gente assim, também não há tanto movimento que precise que você faça coisas fora do atendimento ao público. Então, galera que vai fazer técnico judiciário na área administrativa. Possibilidade de você se tornar um recepcionista do tribunal dentro do órgão ali. Você parar num cartório eleitoral e atuar como atendente ao público. 99,9%. Isso não tem dúvida. Então, qual é a lógica? Pode ser que você caia no TRE? Pode. Se tiver vaga na sede, ótimo. Se tiver vaga nas cidades grandes, perfeito. Quanto melhor a sua classificação, mais chance você tem de escolher para onde você vai, inclusive. Porém, normalmente, vamos dizer que são 100 vagas, 90 serão para interior. Por quê? Porque houve o concurso de remoção anteriormente e que a galera tudo saiu do interior e foi para outras cidades. Que é uma coisa que, inclusive, é ensinado pelos cursinhos e professores pelo Brasil. Faça concurso para uma área pequena e depois pede remoção, como se fosse tão simples assim. A galera... Distrito Federal, então... Aliás, vou falar assim com terminologia de quem é de fora. Brasília, então. A galera vive com esse pensamento. Como se realmente fosse o melhor caminho. Já foi. Hoje é meio complicado. Você vai fazer prova para trabalhar no interior. Dalmo, o que isso importa? Importa que a sua função provavelmente... E assim, eu estou falando isso com muito amor. É atendimento ao público. Então você, como técnico judiciário da área administrativa, vai entrar para atender o público. Pronto. Esse é o ponto. Ah, mas Dalmo, eu estou vendo muita gente falar aqui, pô, mas eu quero trabalhar no interior. Eu não estou falando que é ruim, não. É legal para cacete, sabe? Você vai ter bem menos trabalho, digamos assim. São cidades pequenas, todo mundo se conhece. É muito mais fácil você ter um atendimento mais tranquilo. As pessoas serem menos ignorantes, sabe? Te tratar como bosta, como normalmente acontece nas capitais. Isso é mais difícil de acontecer. O problema é que, normalmente, você vai ter que ter um deslocamento. Que eu acho difícil que você se mude para o interior. A tendência é que você fique em uma cidade próxima. Então tem um deslocamento. E também a possibilidade de crescimento. Porque dentro do interior você tem um número X de vagas. E, assim, sei lá, vai ter um chefe de cartório eleitoral ali. Esse chefe que vai ganhar mais que todo mundo e vai esfregar na cara de geral. Aliás, uma coisa que é importante falar. Você, como técnico judiciário, sim, você pode ser chefe de cartório eleitoral. Não existe nada na lei. Eu já escutei gente falando isso. Isso é uma cagada absurda. Não existe nenhuma lei. Não existe nenhuma resolução. Não existe nada que diga que, para ser chefe de cartório, você tem que ser analista. Por exemplo, não. Você pode ser técnico. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, você assumiu ali como técnico. Você vai fazer o seu trabalho normal. Cumpre o horário. Tem vários TREs que têm horário reduzido, inclusive, de trabalho pagando a mesma coisa. Cumpre o teu horário. Vá para casa. E está tudo certo. Então, assim. Mas, na verdade, quando você trabalha no interior, você vai ter muito atendimento. Por quê? O cara vem fazer o título eleitoral dele. Você vai atender. Precisa registrar a biometria. Vai mudar a sessão eleitoral. Então, sei lá. Vai apresentar a justificativa posterior. Normalmente, o pagamento, isso tudo é feito no TRE, online. Mas tem muita gente que vai buscar esse atendimento a você. Então, a tua função ali no interior vai ser atender o público. Ajudar o público. Fazer os procedimentos normais. Às vezes, o cara foi convidado para atuar em uma mesa receptora. E você precisa dar o documento para ele, que ele atuou para poder ter ali a folga dele. Então, você vai atender essa pessoa que vai precisar desse documento. Você vai dar posse às pessoas que foram convocadas para compor a mesa receptora. Então, o seu trabalho vai ser muito ligado a atendimento ao público e atuação junto ali à junta eleitoral. junto às sessões eleitorais e, obviamente, às zonas eleitorais em si. Isso é inormal. Aí, o que acontece? Dentro dessa estrutura de interior, pode ser que você vá para a sede. Por que é importante esse pensamento? Porque na sede o trabalho é completamente diferente. Porque se você for atuar na sede do TRE, que é na capital do estado, não existe atendimento ao público lá. Então, o técnico judiciário que cai na sede do TRE, ele não faz atendimento ao público. Pelo contrário, ele faz atividade administrativa interna. Então, você vai trabalhar com recursos humanos, recursos materiais. Você pode cair ali num canto de licitações. Você pode fazer ali uma área consultiva para eventual trabalho com o partido, alguma comunicação. Principalmente, porque é uma questão de lógica do TRE, para atuação quanto a juízes eleitorais. Para atuação quanto... E não é trabalhar com os caras, não. É realizar procedimento. É muito mais fácil você, na sede, ter contato com o processo do que dentro do interior. Uma ação de impugnação de mandato eletivo, qualquer coisa desse tipo, é muito mais fácil cair na tua mão, estando na sede, do que estando no interior. Só que a gente não pode esquecer, galera, isso é importante, que o período eleitoral é dividido em dois grandes momentos. O momento que tem eleição. Então, o ano eleitoral, até mais ou menos março ou abril do ano seguinte, é trabalho pra cacete. Então, nada impede que você, no interior, receba um processo eleitoral em mãos pra fazer alguma verificação, pra fazer alguma diligência em nome da corrigedoria. Nada impede. Mas depois também, amigo, é só ficar lá tomando chimarrão, se você gosta, cachaça, se não, cachaça não, porque não pode no serviço. Ficar de boa ali, trabalhando, atendendo a galera. Então, ó, o que vai acontecer com você? Por isso que eu falei, quando você olha o edital, técnico, judiciário e analista é praticamente a mesma merda, eles fazem sempre a mesma coisa e ninguém fala nada no final das contas. Os editais vão sempre trazer ali o que está na lei. Mas na prática é assim. A tendência é que você caia numa cidade de interior, depois, se quiser tentar uma remoção, boa sorte, Deus te abençoe, mas a tendência é que você caia numa cidade interiorana e você vai fazer, praticamente, atendimento ao público e ponto final. E não me importa. Ah, mas Dalma, eu já tenho nível médio há 30 anos. Ah, mas Dalma, eu tenho um conhecimento absurdo, eu sou professor de direito eleitoral. Ah, eu sou especialista em eleições. Dane-se. Você é um técnico judiciário que vai atuar dentro do atendimento ao público, tá? Claro, se for uma cidade, pode ser até interior, mas um pouquinho maiorzinha, um pouquinho mais organizada, pode ser que você acabe atuando ali nos processos internos, o processo administrativo, até um contrato, que você seja indicado para fiscalizar alguma coisa, o que é legal. O mais legal mesmo é você ser chefe de cartório. O chefe de cartório hoje deve estar ganhando uns 4 mil reais a mais, só por ser chefe de cartório, trabalhe um pouquinho mais, mas também ganha mais. Se você para na sede, a tendência é que você faça trabalho... A tendência não, você vai fazer trabalhos muito mais internos, porque, repito, sede do TRE não faz atendimento ao público. Ficou claro? Beleza? Tranquilo. E o analista judiciário na área administrativa? Em tese, esse cara faz a mesma coisa que o técnico judiciário faz. Só que, primeira coisa, a tendência é que o analista caia na sede e não no interior, porque o número de vagas é bem menor e é muito mais comum o analista estar na sede do que o analista estar fora. Porque, assim, eu sei que falar isso é meio idiota, até porque os cargos públicos, a nomenclatura de cargo público e nada é a mesma coisa, tá? Então não muda muito. Mas quando você fala que você é um analista, sim, você tem atuação analista. Então, vou te dar um exemplo. O TRE recebe a prestação de contas dos partidos, dos diretórios, do partido político, quando não é o diretório nacional, que, obviamente, vai para o TSE. O TRE vai receber prestação de contas. Você vai fazer isso. Você vai atuar ali como analista de prestação de contas. Fazer parecer, sabe? Tramitar esse processo. Quando chega uma ação de impugnação de mandato eletivo, ou até mesmo uma ação de cassação de diplomação, você vai trabalhar mais nisso. Só que, entenda, você não está trabalhando com desembargador. Você está trabalhando dentro do TSE, do TRE, desculpa, pode ser que você caia em licitação, que você caia em recurso humano, não tem problema. Mas você vai trabalhar muito mais com o processo do que com o atendimento ao público. O analista judiciário pode, pode ser, tá? Pode ser que você caia no interior e tenha um analista contigo, ganhando mais do que você para fazer a mesma coisa. Você está feliz? Claro que não. Mas faz parte. A vida é assim, tá? Ele não vai estar feliz também, porque ele fez a prova para o analista achando que nunca ia atender ninguém e está lá atendendo o público contigo. Então, veja, a ideia do analista já ia ficar muito mais próximo da atividade processual. Porém, então, assim, aqueles cargos para técnico que acaba assumindo quando está na sede, licitação, contrato, fiscalização de contrato, execução de acordos, RH, RM, né, que é recurso material, isso tudo, recurso do departamento pessoal, é muito mais comum cair no colo do analista do que no técnico. Por isso que não é tão comum você ter um número grande de técnicos judiciários na sede, porque lá costumam ficar os analistas. Ah, mas Down, eu posso trabalhar junto ao desembargador? Pode. Mas não é normal. O normal é o desembargador puxar para o lado dele quem? Um analista judiciário na área judicial. Tá? Esse cara sim. Até porque, convenhamos, o cara que é analista judiciário na área judicial ou na área judiciária, ele é formado em direito. Ele entende mais de processo do que nós, supostamente, né, que não quer dizer muita coisa ser formado em direito, levando em conta quanta faculdade bosta tem no Brasil. Então, assim, basicamente, o cara tem um conhecimento maior para estar do lado do desembargador. Você acha que desembargador trabalha? Esse cara sai jogando no colo do analista judiciário o tempo inteiro. Isso é garantido. Tá? Então, assim, pô, você tem um analista ali formado em contabilidade, ele vai ter a equipe dele. Então, ele pode pegar um analista judiciário na área administrativa e catar para a equipe dele. Isso é super natural. É muito mais fácil o analista não estar no front, né, na linha de atendimento e estar ali na parte processual. Então, digamos assim, na hora que você for olhar o teu cargo, a primeira coisa que você tem que pensar é eu tô de boa em atender o público? Porque, eu repito, apesar de ser uma galera muito mais tranquila, convenhamos, porque eleitoral dificilmente tem muito problema. Você não tá trabalhando com empréstimo, você não tá trabalhando com atendimento, sei lá, ah, o cara fiscal passou lá em casa e derrubou uma obra, não é isso. Mas, porém, contudo da vinha, entretanto, essa é uma homenagem ao professor André Martins, meu parceiro que tá aí na área, mas, você vai lidar com uma galera que, em alguns momentos, vai, sim, comprar uma briga à toa. Então, se você for lá explicar o que é justificativa eleitoral, é capaz do cara dar uma de americano e falar assim, ah, eu sou contrário às regras do Estado, eu quero que se dane, eu vou justificar nada. Ou o cara ter o direito político caçado e ir lá brigar contigo como se você fosse o responsável. Mas a tendência não é essa. O teu trabalho vai ser, entre aspas, bem leve. Ainda mais hoje, que tá praticamente tudo sendo feito online, tá? Tá difícil a galera ir até um cartório eleitoral. No interior, ainda acontece bastante. Tá? Mesmo com, tá, gente, antes que... Eu vou até voltar numa pergunta até que uma colega nossa fez aqui. Eu vi o nome, a palavra só, mas eu vou depois voltar na pergunta. Boa parte do tribunal eleitoral tá em teletrabalho. Tranquilo. O pessoal fica de casa atendendo, fazendo tramitação. Agora, atendimento ao público tem que ter. Não zerou. É impossível você deixar zero. Não estamos fazendo atendimento. Durante a pandemia, beleza, agora não pode mais. Então, sempre vai ter um grupo ali, sim, fazendo atendimento. Então, técnico judiciário, qual vai ser a tua função normalmente? Fazer o título de eleitor do cara, explicar uma justificativa eventual, uma transferência eleitoral, tá? Isso vai ser uma coisa muito natural no seu dia a dia. Ajudar ali na distribuição de sessões. Aliás, uma coisa que é interessante também, durante as eleições, é muito comum os técnicos judiciários ficarem responsáveis por acompanhar, lacrar a urna, acompanhar a entrega de urna. acaba sobrando para o técnico judiciário. O analista não faz isso. O analista pouco vai para a rua. Pode ser que você, como técnico, acabe caindo dentro de uma corrigedoria, o que é legal para caramba também. Nada impede. Agora, é claro, corrigedoria é muito mais comum cair para o analista. Então, se você parar para avaliar tudo que eu estou falando aqui, qual é o grande diferencial de um cargo para o outro? Nível de escolaridade já não é mais. Remuneração, sim, beleza. Cargo horário, é a mesma bosta. É basicamente o que você realmente quer da sua vida. Claro, o conteúdo programático vai ser diferente, com certeza. Ainda mais se você escolher técnico ou analista com especialidade. Mas na área administrativa já vai ter uma diferença, sim. Por quê? Porque o analista judiciário precisa ter um conhecimento mais avançado porque ele realiza atividades mais complexas dentro da composição eleitoral. Ao passo que o técnico também realiza atividades complexas, mas não com o mesmo grau de complexidade. Por isso, a gente exige pelo menos o conhecimento básico do direito eleitoral, pelo menos o conhecimento básico do constitucional e por aí vai. Não que isso queira dizer que o nosso edital vai vir tranquilinho para técnico e fezando a vida do analista. Eu já vi acontecer o contrário muitas vezes, assim como eu já vi também os editais virem praticamente iguais. Sabe? O cara fala assim, ah, vamos tratar o analista. Mas, de novo, com nível superior para todo mundo, ou eles vão chutar o balde para geral ou eles vão baixar o nível para geral. Baixar no entre aspas. Colocar ali, o técnico e o analista muito próximo. Tá? Bom dia. Se inscreva no canal.